E aí galera, meu nome é Domêncio Oliveira Estou aqui para dar mais uma dica de guitarras a vocês Vamos falar agora do modelo Les Paul Estou aqui em mãos com a Gibson Les Paul Classic Reedição de 1960 É uma guitarra Ressource E nada mais tão clássico quanto a própria Classic Para falar das Les Paul Então assim, ela é uma guitarra equipada Com 4 potenciômetros É um volume individual para cada captador E um tom individual para cada captador E as chaves em 3 posições Isso nos dá a possibilidade de fazer vários timbres E uma coisa bem legal que eu vou falar para vocês Que é o blending Nós vamos dosando a quantidade de volume individual Para cada captador E assim você pode ter dois timbres Está certo? Totalmente diferente de uma guitarra Vários guitarristas famosos eles fazem o que? Eles sempre deixam o canal saturado do amplificador Ou seja, o canal link para os high gain Os amplificadores high gain E para os amplificadores classe A Que é mais voltado para uma saturação mais leve Um drivezinho Eles sempre deixam ativados também A maioria deles Os amplificadores que estão em 100% Então o som do meu patch é esse aí E aí Eles sempre deixam ativados também E aí Não deixam ativadas também E aí Então o som do meucheque Vamos lá, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou deixar o captador de ponte com volume e a tonalidade 100% do jeito que está, e o captador de braço eu vou reduzir o ganho dele, até eu sentir que fica um drivezinho, lembrando só o teste do nome Pra mim já está de boa, tá certo? Então a gente tem essa possibilidade de fazer isso na Lisboa, reduz só o volume do captador de braço, deixando ele mais próximo do clean possível Como eu estou utilizando um drive high gain, ele fica no máximo aqui Então também assim pessoal, os captadores dessa guitarra tem uma saída muito alta, muito alta né, que aí são cerâmicos e é o 500T na ponte e o 496R no braço, tá ok? E como a gente está utilizando um VST, né, um Amplitube, perdão, um Guitar Hig V, né, é uma parada totalmente digital, então a gente perde muito de dinâmica nisso daí, se você fizer em prática com o seu amplificador, principalmente valvulado, você vai ver que o resultado é perfeito, tá certo? Então vou mostrar pra vocês na prática, né, eu vou soltar um backtrack, vou fazer uma improvisação usando essa dinâmica aí, tá certo? Um captador de braço com menos ganho e quando eu quiser fazer uns solos mais elaborados, né, que usam um pouco mais de velocidade, eu pego e uso um captador de ponte, né? Voltando um som mais aí pra vocês, pra vocês verem só a diferença. Um captador de ponte com todo ganho. Um braço. Um captador de ponte com todos vocês, vai acabar com mais de velocidade, né? Vamos lá para o back drive, por favor. Vamos lá para o back drive. Vamos lá para o back drive. Vamos lá para o back drive.